Música Sua rotina, sua alegria, sua pureza, sua verdade Seu mundo sem igual, você é especial Seu sorriso me ilumina, me dá força todo dia Meu mundo não é igual, com você tudo é especial O mundo precisa saber que meu amor por você é incondicional Vou gritar pro mundo entender que o meu amor por você é incondicional Você é um presente de Deus, você é um projeto de Deus O mais profundo sobre amor eu aprendi com você Você é um presente de Deus, você é um projeto de Deus O mais profundo sobre amor eu aprendi com você É amor que não vende coisas Materiais que não quer nada em troca Só o amor e mais nada Só o amor e mais nada Você é um presente de Deus, você é um projeto de Deus O mais profundo sobre amor eu aprendi com você Você é um presente de Deus, você é um projeto de Deus O mais profundo sobre amor eu aprendi com você Você é um projeto de Deus, você é um projeto de Deus Eu прир O mais profundo sobre amor eu aprendi com você Você é um projeto de Deus Dia no dia da conscientização do autismo. O autismo não é o inimigo, o inimigo é o preconceito. O autismo não se cura, se compreende. O autismo é parte do destemunho. O autismo não se cura, se compreende. Não um mundo à parte. O desejão do autismo. Ame você também, um autista. Seja você o defensor do autismo. Autismo é amor. Autismo, um jeito diferente de ser. Autismo.